Tem aranha! Pode vir! Vou atacar o vasnozé! Meu Deus, que aranha esperta! Parece que não era tão esperta assim, não é mesmo? Ha ha! Ha 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 ha! Ai, tô com medo ainda! Hoje a gente vai jogar Kill It e Witch Fire! A gente vai precisar pegar todos os equipamentos que tiver no jogo pra acabar com o máximo de aranhas possíveis e cumprir todos os objetivos! Tudo isso e muito mais agora! Tá legal! Tem uma aranha em algum lugar aqui! E eu vou ter que destruir... Eita! Eu já tô ouvindo aranha! Eu já tô ouvindo! Vocês ouviram isso? Eu ouvi! Eu vou pegar o vaso! Se eu ver alguma aranha, eu vou tacar o vaso nela! Vem aranha! Pode vir! Vou tacar o vaso no cê! Eita! Tô ouvindo! Olha, inspecionar vaso! Vamos inspecionar o vaso! Eita! Eu joguei o vaso! Não era pra jogar! Na aranha era pra jogar, no chão não! Tá legal! Abre a gaveta! Vamos abrir! Não! Uma aranha! Sai! Sai daqui! Meu Deus, eu vi uma aranha! Eu vou tacar essa flor na aranha! Eu gosto de vários animais! Menos aranha! Se bem que eu acho que a aranha é um inseto, né? Eu não gosto de aranha! Isso e ponto final! Ai, a aranha veio por baixo dessa porta! Eu tenho que vir mesmo por aqui? Eu não posso vir por essa outra aqui, não? Ah, eu não posso! Nem sair pela janela não é medo da aranha! Eu tenho nojo de aranha! Não medo! Olha a minha cara de que tem medo de aranha! Medo! Ai, ai! Vamos abrir a porta! Ai, que susto! Não! Será que vocês viram? Eu vi! Se vocês não viram, eu vi! Já é o suficiente pra eu querer ficar longe daqui! Coragem, coelho! Coragem! Eu tenho que pegar essa prancheta, né? Tá legal! Peguei! Uh! Aqui é meus objetivos! Primogênitas! Mate uma aranha! Ah, tá legal! Já que pediu pra eu fazer isso, eu vou fazer sim! Eu ia fazer mesmo se não pedisse! Essas aranhas querem me atacar! Eita, tô vindo! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eu vou quebrar tudo! Tô quebrando tudo! Tô quebrando tudo! Ai, eu acho que a aranha não tá aqui não! Tem aranha aqui? Não tem! Sai pra lá! Vou jogar tudo pra longe! Joga tudo! Tô jogando tudo! Tô jogando tudo! Eu não tenho nenhuma aranha! Essas aranhas querendo me atacar! Ai, eu acho que elas tão aqui dentro! Eu vou abrir! Calma, não é assim que abre, né? Tem que abrir, não quebrar! Abre aqui, não tem nada! Aqui... Também não! Se eu achar uma aranha, eu já vou pra cima na voadora! Ai! Eu acho que tem uma aranha bem aqui! Cadê? Se eu achar, eu vou quebrar! Se eu achar, eu vou quebrar tudo! Joga todos os livros pra lá! Joga tudo! Eita! Ai, uma aranha aqui! Ai, que... Meu Deus! Ah, matei a aranha! Isso! Matei a minha primeira aranha! Legal! Meu primeiro objetivo já foi! Agora é o meu segundo! Tire o rastreador de aranhas do armário! Tá legal! Aqui, né? Achei um rastreador de aranha! Meu Deus! Uma aranha! Tem duas! Mata! É melhor fugir mesmo! O quê? Você tá voltando pra mim? Ai, eu te encurralei! Meu Deus! Que aranha esperta! Parece que não era tão esperta assim, não é mesmo? Ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha! Ai, tô com medo ainda! Tá legal! Vamos usar o rastreador de aranhas pra rastrear essa coisa feia! Cadê? O... Tá rastreando! Não sei como funciona esse treco! Eita! Eu tô... Aqui é uma aranha! Achei! Eu vou te pegar! Foge não! Aparece aí, aranha, vai! Aparece! Aparece pra você ver quem é que tem medo! Olha o meu tamanho! Olha o seu tamanho! Tá com medo, né? Meu Deus! Ai! Ela tava ali! São duas! Eu vou pegar elas! Eu vou pegar! Peguei! Eu peguei duas de uma vez! Ai, eu sou o melhor pegador de aranhas mesmo, hein? Tá legal! Eu tenho um novo objetivo! Encontre mais poder de fogo! Pegue o spray de cabelo no banheiro! Aqui é o banheiro? Uh, legal! Eita! Já tem uma aranha! Já sei! Vou pegar o spray! Peguei o spray! Taca fogo, meu bicho! Meu Deus! Eu tô queimando tudo! Tá tudo pegando fogo! Ai, ai! Chega! Para de pegar fogo! Para! As aranhas morreram! Agora eu tenho dó delas! Mas tudo tem que pegar fogo! Não, tô brincando! Calma! Não tem que pegar fogo não! Calma! É só se elas me atacarem! Uh, dá pra abrir aqui agora! Vamos abrir aqui, ó! Uma arma! É, eu não quero isso não! Ah, eu tô vindo a aranha! Tá, mudei de ideia! Eu quero sim! Mas não usem isso, crianças! É perigoso! Eu espero não ter que usar isso! Cadê essas aranhas? Pode aparecer tudo! Aparece! Eita, eu atirei! Eita! Ué, aranha! Aparece aí! Eu tô preparado! Tô preparadinho! Nossa! Eu peguei alguma coisa! Eita, eu peguei um novo equipamento! Uma shuriken! Legal! Agora eu sou ninja! Gostei! Eita! Sai daqui! Meu Deus, tinha uma aranha aqui dentro! Tá bem que eu já testei a shuriken! Nossa, funciona mesmo! Mais outra! Meu Deus, tem duas! Meu Deus, eu sou muito ruim de shuriken! Eu vou retacar fogo em tudo! Taca fogo em tudo! Pronto, com fogo eu não erro não! Com fogo eu acerto! Ai, gente, que dó! No fundo, no fundo! Dá dó dessas aranhas! Já completei quase todos os objetivos! Falta só mais um! O que tem aqui dentro? Ai, tem uma aranha! Morre! Olha, tem alguma coisa aqui! Eu vou pegar! Jogue o livro nelas! Mate uma aranha com o livro! Ah, pode deixar! Eu vou pegar esse aqui, ó! Pega aí! Cadê a aranhazinha? Vem, aranha! Chega perto de mim que eu vou te tacar conhecimento! Aqui! Ai, já tava morta! Cadê? Tinha uma aranha pra mim tacar livro! Eita! Eu achei uma ali! Eu vou tacar livro nela! Peguei! Taca livro! Mas ela não morreu! Cadê ela? Ela tá aqui? Achei! Não, eu matei ela! Era pra tacar livro! Ah! Eu achei uma! Achei! Isso! Eu consegui! Taquei o livro nela! Legal! Eu vou sair! Já chega! A missão tá completa pra mim! Já chega de aranha! Eu vou ficando por aqui! Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like! E comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos de Kiwi Twitch Fire! Até o próximo vídeo de Gameplay aqui no canal da Turma do Cueio! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend